Se você tem um air fryer, faz esse salgadinho de batata crocante e assado do jeitinho que a gente gosta. Você pode adaptar as quantidades da receita e fazer com quantas batatas você tiver aí em casa. A gente precisa delas cozidas, descascadas e amassadas. Mistura com maisena, azeite e os temperos que você quiser. Eu gosto de colocar orégano e páprica defumada. Pra deixar elas mais crocantes, eu vou fazer bolinhas e vou achatar pra elas ficarem finas com um garfo, imitando como se fosse uma ruffles. Pra assar, eu segui o tempo recomendado, então foram 16 minutos a 200 graus a partir do momento que a luzinha de aquecendo apagou. Essa aqui ficou parecendo até um nuggets um pouquinho, né? Salva pra fazer em casa e já aproveita pra me seguir pra mais receitas. Oi, aqui é a Gisenha e hoje eu vou fazer uma feijoada maravilhosa. Deixe o feijão de molho e cozinha na pressão com água e folha de louro. Depois tempera, doura o alho, coloca uma concha de feijão, sal, mistura, dá uma amassada e volta pra panela. Pra feijoada, refoga a cebola e o alho, coloca o tofu defumado e frita bem até dourar. Coloca o cogumelo, o shoyu e o sal e dá uma boa refogada. Adiciona cenoura, beterraba, abóbora, páprica, cúrcuma, pimenta e sal. Coloca um fundinho de água quente e deixa cozinhar. Junta o feijão e o quiabo, deixa cozinhar mais um pouco e finaliza com salsinha e cebolinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho